Fala galera, meu nome é Tamiria Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, bora pro vídeo! Bom galera, aí no vídeo de hoje, vocês perceberam que a qualidade tá um pouquinho diferenciada? Mas é porque eu tô gravando com o suor da minha irmã, porque hoje nós vamos fazer uma trollagem! Isso mesmo, amor, vocês sabem que eu amo trollagens, e hoje a trollagem é um pouco diferente, na verdade é uma trollagem e um testando também. Hoje eu vou testar a falsidade do meu namorado, pra quem não sabe, que já é bem difícil, tem vários vídeos no meu canal, vários vídeos no meu Instagram, eu namoro, já vai fazer dois anos, então assim, acho que ele não é falso a esse ponto. Mas aí eu vou editar uma foto inteira, e vou mandar pra ele perguntando a opinião dele, o que ele acha daquela foto, e aí vamos ver se ele vai ser falso, se ele vai ser verdadeiro, se ele vai falar a verdade, entendeu? Vamos fazer essa analisada daí. Bom, gente, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, já vem me seguindo lá no meu Instagram também, caso você ainda não me siga, que é arroba eu, Camilo Leal. Então assim, gente, o primeiro passo vai ser fazer a edição da foto, e eu vou fazer tudo junto com vocês, entendeu? Pra vocês verem como é que funciona. Então vamos começar aqui. Bom, gente, já tô aqui no aplicativo, vou começar a gravar a tela, pra vocês verem junto comigo, eu fazendo a edição, né, da foto. Então vamos lá, ó, acabei de entrar aqui no aplicativo, tá até aparecendo umas coisas meio esquisitas aqui, ó. Eu vou ignorar tudo isso aqui, gente, porque eu quero ir logo pra foto. Não quero fazer isso, não quero. Gente, eu vou recusando tudo. Vamos pegar aqui uma foto, né, peraí, vamos abrir aqui pra emitir tudo. Vou procurar uma foto. Gente, ele me mandou, ele me mandou ali uma mensagem, não sei se vocês viram uma foto de visualização única, mas eu não vou abrir. Bom, vou procurar a foto aqui. Vamos ver que foto que eu vou pegar. Tem que ser uma foto meio recente, gente, porque senão ele vai achar esquisito. Gente, gente, aqui, ó, vou pegar uma foto dessa daqui, e eu vou escolher duas fotos. Escolhi a primeira foto, vai ser essa daqui, que eu vou mostrando pra vocês. E vamos vir aqui em, como é, remodelar aqui, ó. Vamos, tamanho aqui, ó, vamos aumentar essa... Porque eu também não sou boba, né, vamos aumentar. Aumentar aqui embaixo também. Observe, meus, vou deixar com um bo... É que, ó, eu vou diminuir. Pra ficar aqui, ó, o... Gente, vamos dar uma aumentada aqui nesse... Ai, dá um menorzinho aí, ó, aqui. Vamos dar uma aumentada nesse... Aumenta, aumenta aqui, ó, aumenta. Gente, eu não tava querendo aumentar esse... Deixa eu dar uma aumentada aqui. Ó, agora tá indo. Vou aumentar bastante. Porque assim, gente, se ele falar que isso aqui não tá fake, eu vou dar na cara dele. Ai, o que aconteceu aqui com o meu braço? Não, mas daí ficou muito feio aqui esse braço aqui. Se tá, olha... Aqui, ó, pronto, consegui, ó. Gente, a primeira foto. Olha o antes e depois, tá? Olha o antes e depois. Olha que... Eu vou pegar a foto daquele mesmo dia, porque senão fica meio esquisito, né? Então deixa eu achar aqui... Aqui, gente. Vou pegar essa foto aqui, ó. E vamos colocar uma cinturinha em mim, tá? Uma cinturinha bem pequenininha. Bem pequenininha aqui, ó. Tá vendo essa cinturinha aqui da Mami? Vai ficar bem menor. Olha a cinturinha. Ó, aqui. E esse... Gente, a gente vai dar uma aumentada aqui também. Deixa eu aumentar um pouco mais. Aqui, ó. Olha o antes e depois. Pega. Olha a cinturinha da mãe. Enfim, gente. Já estou aqui na conversa dele. E vou começar mandando. Eu nem vou abrir as outras mensagens que ele mandou. Ele mandou uns negócios ali de academia. Mandou um áudio. Nem vi. Amor, pode falar. Ó. Gente, o meu cachorro passou aqui e detonou. Preciso de ajuda para escolher uma foto. Vamos ver o que ele vai falar, né, amores? Ó, já ficou online. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de... Eu vou ter que até ajeitar aqui, ó. Eu gosto de rapidez. Entendeu? Rapidez. Mandou. Oi, amor. Posso sim. Agora vai começar. Vou selecionar as duas fotos aqui. Vou mandar para ele. O que você acha para postar hoje? Tomara que ele não fale, amor, tá maravilhosa, tá lindo. Porque senão ele vai ser um falso. Um falso. Eu vou surtar com ele. Ó, digitando. Vamos ver o que ele vai falar. Tá bonita. Eu não tô querendo falar isso. Eu tô até acreditando que ele fala isso. Gostou mesmo? Tô em dúvida se eu posto. Gente, esse menino tá de tiração com a minha cara, eu tenho certeza. Olha, olha, eu espero que ele esteja zoando com a minha cara. Sim. Gostou mesmo. Ele falou que gostou. Ai, olha que meu falso. Eu não tô acreditando nisso. Pode postar. Tô de sacanagem com a minha cara. Eu vou falar. Não sei, amor. Eu não tô me sentindo muito bem pra postar essa foto. Não tô me achando bonita. Será que eu posso? Nossa, gente. Esse menino tá de tiração com a minha cara. É sério? Nossa, eu espero que ele esteja zoando com a minha cara, que ele tenha percebido que é fake. E esteja zoando com a minha cara. Senão eu vou se surtar e descobrir que ele é falso. Nossa senhora, eu tô crendo. Vamos ver o que ele vai... Hum... Ó, gente. Ó, ó, ó. Tô surto. Fico louca. Posta, amor. Você tá linda nelas. Ou ele nem abriu a foto. Tem três opções. Ou ele nem abriu a foto. Ou ele tá mentindo. Ou ele realmente achou bonito e nem percebeu. É... Será que eu já jogo... Mas você não viu nada? Gente, o meu cachorro destruiu tudo. É... Será? Você não viu nada nelas? Vou jogar umas indiretas. Tô achando meio estranho. Mas vou postar. Já que você disse. Tem certeza que tá boa? Ó, é pra fazer ele ir lá e rever a foto ainda. Nossa, olha que falso. Que falso. Ele vai ver já já o dele, tá? Já já. Falso. Olha, escrevi tudo errado. Olha, você não viu nada nela. Ó, gente. Escrevi até tudo errado. Porque fica tão nervoso. Nossa. Ele tá pensando que ele vai falar aquilo. De jeito ele para. De jeito ele para. Não, se ele falar pode postar. Eu vou xingar ele agora. Eu vou falar seu falso. Estão sim. Estão ótimas. Mano. Não creio. Eu vou mandar. Ah, amor. Então, tá bom. Vou postar, então. Gente, eu não tô acreditando. De verdade. Que falso. Que falso. Não, eu vou esperar ele responder aqui essa mensagem que eu mandei. E eu vou gritar. Seu falso. Não é possível. Não é possível, não. Tá dito. Ok. Não, ele vai ver agora a dele. Como que você achou essa foto? Gente, ele foi muito falso. Nossa, eu não creio. Olha, agora toda vez que eu mandar uma foto para ele, eu vou ficar pensando. Será que a foto tá bonita mesmo? Vamos ver o que ele vai responder aqui. Gente, não é possível. Porque as fotos dá pra ver que tá mexida. Olha ali a minha mão nessa aqui. Olha essa daqui. Não, gente. Não tem como não ver que tá mexida essa foto. A foto agitando. Como assim, mexidas? Pra mim, estão normais. Ah, então eu sou toda modificada. Gente, foi muito falso. Meu Deus, ele foi muito falso. De verdade. Bom, gente. Como vocês viram, ele foi muito falso. Falou que a foto horrível tava linda. Mas pode deixar que a próxima vez que eu ver ele, ele vai tomar, tá? Falso. É bom a gente fazer esse vídeo que a gente já testa as pessoas. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. E também já ir me seguindo lá no meu Instagram, caso você ainda não me siga. Que é arroba eu, Camileau. Comentem aqui se vocês querem mais vídeos como esse. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.